Drogas também apreendidas do bairro Vila Parque Bituruna, desta vez em outra ação da PM por meio da operação Êxodo. Um homem e uma mulher são os suspeitos. O sargento Altamiro Alves fala dessa ocorrência. Como sempre, contando com a população mordeira, nós estávamos patrulhando e recebemos a informação de que havia um casal traficando em torpecentes no Vila Parque Bituruna, mais precisamente na Travessa Pedreira. Deslocamos o local, chamamos da residência, fomos recebidos e vimos uma pessoa jogar uma bolsa pela janela. Com isso, eu recolhi o material, a bolsa, e vi que se tratava de cocaína, filhos de cocaína. Demos lá de prisão, nós dois nos trouxemos à delegacia.